Música Oi, eu sou o Camilo, estou aqui no Festival Contato E vou gravar o Vigênio Ásia Música O que você está achando aqui do festival? Estou achando muito legal, a gente acabou de tocar samba de coco Que é um ritmo da cultura popular brasileira E a gente é o bando do Tchê Preto Legal E a gente está ansioso para a próxima banda que vai ter aqui Você, o que você está achando? Legal Vou te entrevistar também Foi muito bonita a sua apresentação, eu vi metade Ah é? E por que você não dançou? Ah, porque eu tinha que entrevistar outras pessoas Ah, você estava entrevistando outras pessoas, entendi Ah, que bom que você gostou Bom, você conhece a moeda contato? Não conheço Ah, conheço, é essa? Aham Ah tá, é, acabei de pegar, legal O que você pode me informar dos cards É? Da moeda Vamos lá, a moeda contato Ela já circula no festival Durante cinco edições Então o festival tem sete anos Então na terceira edição do festival A gente começou a fazer a Feira de Economia Solidária Então com esse trabalho Com os empreendimentos solidários da feira A gente decidiu implementar a moeda Com a moeda a gente paga diárias De monitores, de equipe, de convidados Uma quantidade estipulada de contatos A moeda chama contato também Assim como o festival E com esse dinheiro Essa moeda complementar As pessoas podem ir até a feira Em qualquer um dos empreendimentos Em média são de 30 a 50 empreendimentos Que participam da feira E podem comprar com a moeda O que elas quiserem Ó Camila, como você está participando do festival Na equipe Você recebe essa diária de contatos Aí você pode usar como você quiser na feira Agora a gente vai gravar Eu gastando meus contatos E aí eu vou pegar meus 10 contatos E comprar uma guitarra Acabei de comprar o quadro do Rolling Stones Eu vi que você também tem um crachá O que você trabalha aqui? Eu estou fazendo a transmissão do festival Quem não pode vir aqui na praça E assistir ao vivo Pode entrar na internet Pela Pós-TV e assistir também Eu tenho programa na Pós-TV também Você tem programa? Você assiste a Pós-TV também? Assisto É isso, tem que falar para as pessoas Também assistirem aí do programa Entrar no canal da Pós-TV Que sempre tem transmissões ao vivo Rolando todos os dias, né? Todos os dias? Todos os dias No Brasil inteiro tem Sempre tem algum programa rolando Você está gostando aqui das bandas? Estou gostando As bandas são muito boas, né? Muito bem escolhidas Acho que hoje vai ser o melhor dia do festival Também, né? Já está chegando muita gente Muita gente Já chega mais ainda, né? Durante o dia todo As pessoas vão vindo Circulam bastante Tem a praça do outro lado também Que a galera vai lá comer alguma coisa Você comeu alguma coisa? Já O que você comeu? Sorvete da Mama Jump Ah, espero E o que você... Qual banda você mais gostou aí? Minha vez de te entrevistar De ontem ou pode ser de hoje? Pode ser de ontem Qual você quiser? Curumim Curumim? E hoje, quem você quer ver? Veja a Luz Legal Veja a Luz é bom Vai começar agora ali, né? O que você vai me perguntar aí Para o programa? Tchau Bom, pessoal Hoje a gente trouxe com mais pessoas Vou curtir o show do Veja a Luz E cura andar por aí Tchau Oi Tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo canal 20 Anota aí Todo domingo, uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Dá pra acompanhar a programação ao vivo Pelo www.canal20.com.br Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima, ó Falou, rapaziada! Até mais! Valeu! Tchau Tchau